Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo com Rafael Freitas. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar para vocês qual é a maior razão de se estudar ser chato, de o ato de ir lá pegar um livro, pegar os exercícios, o ato de ir para a escola ser chato para a grande maioria dos brasileiros e eu digo para a grande maioria das pessoas do mundo inteiro. Não preciso nem falar que o ato de estudar, adquirir conhecimento, cultura, é um dos principais fatores que nós temos que ter em mente se quisermos ter uma vida melhor, ser mais bem-sucedidos, ter mais sucesso financeiro, ter mais saúde. Hoje já é muito claro na medicina que a pessoa que lê muito, que faz muitos exercícios de matemática, que mantém a mente ativa com frequência, são pessoas que vivem muito mais, são pessoas que têm uma melhor qualidade de vida. Gente, se você pegar uma pessoa na periferia que estuda, que lê muito, que faz atividade física, que faz matemática, que tá com a mente o tempo todo, essa pessoa, ela muitas vezes tem uma melhor saúde do que aquela pessoa que vive num condomínio fechado de luxo, mas que não tem a prática de leitura, não tem a prática de adquirir conhecimento, enfim, não preciso aqui perder tempo falando que estudar é um ato muito honroso. O ato de adquirir conhecimento diferencia seres humanos, sábios, seres humanos muito espertos, muito inteligentes, de seres humanos que vão ficar por aí, às vezes perdidos no mundo. O que eu trago pra vocês é que a grande maioria das pessoas acham, acha que estudar é ruim, porque não sabe estudar da forma correta, não sabe adquirir conhecimento da forma correta, nem sabe como é que se estuda da maneira mais adequada pra você. Porque estudar da maneira adequada pro Rafael é diferente, muitas vezes, do seu modo de estudar. Então você tem que respeitar como o teu cérebro funciona na aquisição de conhecimento, como que o teu organismo funciona nos horários. Eu vou dar um exemplo muito simples pra vocês. Eu, Rafael, eu rendo muito pra estudar, 7 da manhã até 11h30, meio-dia, e depois 5 da tarde até 10 da noite. São os meus melhores horários de estudo. É aqui que eu rendo muito, pra caramba. Então eu tenho que aproveitar isso. O horário que eu for estudar em casa, sozinho, pra adquirir conhecimento, pra me tornar mais culto, mais sábio, são nesses horários. E aí eu pergunto pra você, você já leu algum livro de como se estuda da maneira correta? Como que adquire conhecimento da maneira correta? Como que o conhecimento é formado? Como que a memória é formada? Como não esquecer conhecimento? Você já se preparou pra isso? Se a resposta é não, significa que você não tem como dizer se você gosta ou não gosta de estudar, porque você nunca nem estudou. Quando a gente vai praticar uma atividade física, quando a gente vai aprender algum instrumento musical, a gente precisa primeiramente aprender uma teoria de como é que aquilo funciona. Como é que eu vou aprender piano, dedinho pra cá, dó, ré, mi, fá, sol, la, si, dó. E no estudo, a gente não aprende, a grande maioria de nós não aprendemos como se estuda da maneira adequada. Então, não saia por aí falando que, ah, estudar é ruim, eu não consigo estudar, eu sou péssimo em matemática, eu sou burro. Gente, não se pode falar essas palavras. Quando você fala, eu não aprendo matemática, você tá jogando pro teu subconsciente uma lei. Qual lei? Eu não aprendo matemática. Significa o quê? Que você nunca vai aprender matemática. Você tá jogando pro teu subconsciente, que é quem domina a tua vida, que você não tem competência praquilo. E o teu subconsciente não consegue diferenciar a realidade do que é fictício, ficção, brincadeira. Ele encara como verdade isso. E aí, toda vez que você pegar matemática pra estudar, vai ser difícil. Outro exemplo que eu dou pra vocês. A grande maioria das pessoas tem muita dificuldade com cálculo, com exatas. matemática, física, cálculos de química. Aí eu pergunto, por quê? Será que é porque essas pessoas realmente têm dificuldade com cálculos? Não. É porque você não aprendeu a matemática básica da quinta, sexta, sétima, oitava série. Aí você cai no ensino médio, vai aprender a gravitação universal, que exige o quê? Além de saber a teoria da gravitação universal, você precisa saber cálculo básico. Aí você não sabe cálculo básico. Aí você fala que não aprende gravitação universal porque você tem dificuldade em física. Olha pra vocês verem o quanto é complexo essa vergonhosa situação que nós brasileiros nos encontramos. Gente, se a gente for pegar nós brasileiros, a gente ocupa as últimas colocações do mundo em matemática, em linguagens, ou seja, nos estudos. E aí, ao mesmo tempo, a nossa grade curricular no Brasil, ela é extremamente complexa e completa. Poucos países do mundo têm uma grade curricular igual a nossa. Se nós pegarmos um menino no Brasil que estuda corretamente, que estuda numa escola boa, seja colégio militar, que está entre as melhores escolas do Brasil, pode falar o que for, mas escola militar tem disciplina, tem organização, tem saúde, tem qualidade de vida e tem sabedoria. Os meninos que saem das escolas militares saem dando um show por aí de organização, de cidadania, de matemática, de cálculos, de linguagem, de tudo. Na minha turma mesmo de medicina, tinham três ou quatro alunos das escolas militares. Então, se a gente pega a escola militar, pegamos os colégios particulares bons, os colégios técnicos bons, o que a gente tira disso? Eles estão entre os melhores alunos do mundo, porque eles têm acesso a uma grade curricular muito completa e complexa, que é a brasileira. Quando eu morava no Canadá, as pessoas, elas tinham uma curiosidade, por que eu sabia tanta história, geografia, matemática? Eu falava por quê? Porque no Brasil, eu fiz ensino médio, eu fiz um vestibular de física, eu tinha que saber todas as matérias, tudo. Gente, não pega essa mesquinhez de pensar assim, Ah, mas para que eu vou estudar matemática se eu preciso ser advogado, se eu vou ser advogado? Olha, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, ela é formada com neurônios. Então, tem um neurônio que liga com outro neurônio, dá uma sinapse nervosa. Então, quando você começa a aprender alguma coisa, sinapses estão se formando. E, de repente, essa sinapse aqui, ela tem que estar com essa sinapse aqui, interligando. Então, quanto mais conexões, interconexões, o teu cérebro conseguir fazer, mais inteligente, mais culto você é, mais sábio você é. Então, quando eu estudo matemática, eu estou tendo várias conexões aqui. Quando eu precisar fazer algum raciocínio lógico, e no direito você faz, na medicina você faz, na pedagogia você faz, sempre estamos tendo que mostrar conhecimento lógico. A matemática nos ajudou a chegar até lá. Se você for fazer medicina e não souber matemática, você não vai conseguir fazer bons diagnósticos. Pronto, é simples. É simples. Então, paremos, paremos de pensar que você está estudando coisa que não vai fazer sentido na tua vida e isso desmotiva. Porque, poxa, se eu vou estudar alguma coisa e, poxa, eu vou estudar geografia, isso aí não vai ser cobrado nunca na minha vida. É lógico que vai ficar chato o estudo. Então, não pensa isso. Quando você pegar a geografia para estudar, pega e fala assim, olha, eu vou estudar essa matéria de geografia porque essa matéria vai me fazer diferenciado lá na frente. Pronto. E aí você estuda com mais gosto, com mais motivação. Então, a primeira regra para você não gostar de estudar, estudar, ser chato, é não saber como é que se estuda. Então, estuda errado, não sabe como é que ganha velocidade de estudo. Ah, Rafael, pelo amor de Deus, como é que eu aprendo? Eu estou lançando em agosto. Ah, Rafael, então você está falando isso aí só para vender seu livro e vender seus cursos. Gente, se eu tiver que vender alguma coisa para vocês, eu vou falar que eu vou vender e ponto final, porque se eu for vender alguma coisa para vocês, vocês podem ter certeza que vai ser maravilhosamente muito bom e também com preço super justo, tá? Então não tenha vergonha de falar que eu posso vender alguma coisa para vocês no futuro, isso não é pecado, não. Uma coisa que eu digo é assim, eu estou escrevendo esse livro justamente para mostrar para vocês como é que se estuda da maneira corretamente, da maneira correta, para você ter outras oportunidades na tua vida. Rafael, mas eu não quero esperar teu livro todo, existem vários vídeos aí no YouTube e tem meu curso que está na playlist aqui, eu vou deixar a playlist aqui embaixo, está lá de graça, gente, é só você assistir, são quase 30 vídeos como passar em medicina, mas na verdade não é só para quem quer medicina, é se você quer... Rafael, eu estou com 12 anos, faça o curso, vejam todos os vídeos que estão lá, você vai aprender a estudar de uma maneira muito mais eficaz, muito mais exitosa. Então não aprender, não saber como é que se estuda é um dos causadores de você achar que estudar é chato. Segundo, qual que é a motivação que você tem para estudar? Essa motivação tem que ser muito forte, por que eu tenho que ir para a escola, por que eu tenho que chegar em casa e estudar? Porque eu quero passar no vestibular, porque eu quero fazer isso, porque eu quero... essa motivação é o que joga energia em você todos os dias para você ir lá fazer o que tem que ser feito. Certinho? E a outra situação que deixa o estudo muito chato é você ficar jogando para o teu subconsciente interpretações. Você não aprendeu o básico, fica querendo aprender o complexo e aí fica falando que você é buco e você não tem condições. Pega o livrinho da quinta série de matemática que vai estudar raciocínio lógico, vai estudar aquelas equações primárias. É aí que você começa a se diferenciar. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, eu fico assim extremamente preocupado. Os erros de português que muitos de vocês cometem quando mandam mensagem para mim, por exemplo, não estou criticando você, pelo amor de Deus. Não estou criticando. Eu simplesmente estou alertando você, porque isso vai te fazer mal lá no futuro. não cometam erros graves de português. Eu cometo alguns errinhos de português às vezes aqui falando para vocês, muita gente até vai lá embaixo e fala, ah, cometei um erro de português. A gente sempre comete algum errinho ou outro. Agora, escrever um erro de gravíssimo de português é muito mais grave porque o cara que vai corrigir tua redação, o cara que vai ler teu prontuário, o cara que vai ler tua carta de apresentação, na hora, o cara já vai te demitir. Então, um conselho de amigo, um conselho de irmão melhora o teu português, dê valor à nossa língua mãe. Não é questão de, ah, porque o português tem que estar acima de coisas. Não, é isso não. A gente fala português, então a gente precisa falar o português corretamente. R$14,00, R$100,00, R$50,00, dói a boca da gente, dói o ouvido de quem escuta isso. Logo, aprendam a falar um português corretamente, correto. Fale corretamente sempre. Olhe as suas últimas frases que você escreveu, ache os erros, porque você é quem tem que saber o que você tem que melhorar, não é? Rafael, como é que eu tenho que melhorar meu português? Estudando português. Só que aí você vai ver quais os erros que você comete com maior frequência e começa a melhorar esses erros. Daqui a um ano, você está falando o português corretamente. Quantos alunos eu conheço que falavam português medíocre, chegaram para mim, pediram a minha opinião, eu fui sincero, e hoje a pessoa fala um português melhor do que o meu, porque a pessoa foi lá, dedicou. A nossa cabeça, o nosso cérebro, tem uma característica que se chama neuroplasticidade. Se você exige do teu cérebro, ele começa a se desenvolver e dá aquilo que você pede para ele. Se você não está lendo, não está fazendo conta, não está fazendo nada, o teu cérebro está morto, está atrofiando. Se você começa a estudar muito, já ninguém fica doido porque estuda muito não, tá? A gente fica doido porque não dorme, porque bebe muito, mexe com maconha, essas outras coisas. Mas, ah, eu estudo muito, Rafael, estou ficando doido. Você não está ficando doido porcaria nenhuma, não. Você está deixando o teu cérebro mais inteligente e ficando mais ágil para conquistar as coisas boas que você tem aí no futuro, tá bom? Gente, a playlist do curso está aqui, como passar em medicina, mas não é para passar em medicina, é para você passar em qualquer coisa, é para você aprender a estudar aí na oitava série, no nono ano, na sétima série, no ensino médio. Todo mundo deveria aprender isso. Ah, Rafael, você está querendo se achar mais que os outros? Não, não é não. Se eu tivesse tido acesso a esse curso meu que está aí disponibilizado para vocês, de graça, gente, de graça, eu teria sido um aluno muito mais exitoso durante a minha passagem. Talvez eu não teria feito meus três anos de cursinho, teria feito só um ou dois, teria economizado um pouquinho de tempo, tá bom? Gente, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar a notificação e me sigam lá no Instagram, instagram.com barra rafaelfreita102. Gente, o Instagram é a minha rede social favorita. Logo, é lá que eu consigo responder vocês com maior frequência, que eu consigo ver os recadinhos que vocês me mandam, então me sigam lá, instagram.com barra rafaelfreita102. Um grande abraço, se cuide! rafaelfreita102. E aí,